Everybody fuck it up! Oh my god! Esta é uma corrida de circuito. Rota inteira de asfalto, número determinado de voltas. Bem simples, né? É, bem simples. Então, galera, o intuito é trazer pra vocês aí algumas corridas com carros diferentes. Eu tenho também a DLC Hot Wheels, vou trazer pra vocês também. Bom, mas vamos, sem mais enrolação, vamos jogar um pouquinho aqui. Esse carro aqui, marcha dele nas borboletas, então não vou usar o câmbio. Mas, deixa eu ver aqui, onde que é. Mas não tem problema, daqui a pouco a gente já vai pegar outro carro. Esse aí é o carro inicial que a gente ganha, na real, né? Então vamos ver qual que vai ser aqui. Bom, galera, então é isso, nosso primeiro evento aí, vamos iniciar. Já vou falando pra vocês que eu sou ruim pra caramba no volante, não peguei as manhas ainda. Mas, vamos lá, né? Vamos ver o que vai rolar aí, mano. O negócio é tentar pra ele ficar em primeiro já, de cara, tá ligado? Dosar o acelerador. Tentar fazer de boinha aqui, sem derrapar, sem perder a traseira. Porque, cara, carro, tração traseira, é foda, velho. E a pista é curtinha ainda? Agora, não sei se eu preciso ganhar essa corrida ou não, pra gente poder avançar. Mas é legal trazer pra vocês corrida que a gente ganha, né, mano? Vamos fazer na facturagem, mesmo. É o jeito. Cara, esse carro quando eu saio de traseira, velho. É foda, hein, fi? Eu tô jogando umas borboletas dele. Porque ele é semi-automático, né? Ele tá no esportivo, então... Não precisa de embreagem, também não precisa do câmbio. É o câmbio borboleta que a gente usa aqui. Olha, fi. Eu vou usar esse recurso aqui pra voltar quando eu errar. Pra gente não ficar perdendo, né, fi? Podia parar de chover pra ajudar, né? Olha, só de tirar o pé ele já dá esses... Bam, bam, bam. Agora é a hora. De ultrapassar um... Ultrapassar mais ou menos ainda, né? Porque carro dança, velho. É naquela curvinha que a gente tem que fazer. É claro que a dificuldade dos drive-atars tá no médio, porque... Eu não sou muito bom, né, cara? Peguei esse jogo faz pouco tempo, então... Olha, eu não consigo nem controlar o carro. Como vocês querem que eu ganhe já no foda, tá ligado? Comendo pista pra caralho. Eu tenho que aprender o traçado ainda, tá ligado? Mas o importante no começo aqui é a gente ganhar. Olha como o carro dança, fi. Olha isso. Meu Brasil. Bom, vamos tentar controlar ele daqui, então. Aí, beleza. Ele passou a gente por enquanto. Ele na frente, olha. Já tá acabando a chuva. Aqui na frente é a hora do botter. Aí. Aqui é o final. Basicamente as curvas finais aqui. Vamos ver quanto tempo vai dar de corrida. A gente pode fazer outro aí. Nossa, quase errei, fi. Beleza, primeiro lugar. De boa. Vamos que vamos. Vocês viram, né, cara? É que vocês não têm noção, mas é muito difícil, cara. Eu vou ver se consigo arrumar uma câmera pra colocar aqui, ó. Filmando o volante, tá ligado? Pra vocês verem como que é difícil a bagaça. Por enquanto eu vou deixar só o webcam mesmo. A facecam. Mas eu vou ver se arrumo uma... Uma... Uma câmera pra pegar o volante. Beleza, vamos lá pra roda de sorteio. Sei lá o nome dessa perereca aí. O que a gente vai ganhar? 15 mil de créditos. Vamos resgatar o prêmio e vamos ver o que vai rolar aí. Conseguir fãs. Beleza. Eu desabilitei todas aquelas vozes pra não... Ninguém ficar falando aí, tá ligado? Galera, beleza. Estamos chegando aqui no festival. Festival Horizon. Vamos ver qual que vai ser a pegada. Cara, é muito difícil de controlar esses carros. Esse carro, pelo menos. Que é a tração traseira. Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos ver o que. Parece que a gente vai expandir aí o bagulho. Primeiro, Barão Bay. Depois, Austrália. Então, na verdade, acho que vamos ficar só na Austrália. Aqui é tão lindo. Show. Esse é na Austrália, então, que tá rolando essa bagaça. Seja bem-vindo à concessionária. Muito obrigado. Beleza, posso escolher. Beleza, vamos ganhar, então, uma SUV aí. O que a gente vai escolher? Velocidade. Vamos ver. 6, 6, 7, 8 e 8. São de cima pra baixo. Velocidade de controle e aceleração arrancada e frenagem. Aqui, é 6, 6, 7, 8, 7. Bom, tá melhor já, né? O Jeep tá melhor. 7, 7, 7, 8, 8. Já tá bem melhor também. Muito melhor. 6, 6, 7, 8, 7. Cara, vai ser a Lambo, né, véi? Vai ser a Lambo. Ela é melhor? Já que é de graça? Vamos pegar o que é melhor, né, mano? Eu sei que gostamos de dizer que o Horizon é sobre músicas e carros, mas quer saber de uma coisa? Os artistas pintores também merecem respeito. Algumas das coisas que esses caras produzem deveriam estar em uma galeria. Aqui você pode conferir as pinturas que o pessoal tem feito e escolher uma para o seu carro. Ó, que show, mano. Dá pra... Ó, sai ali isso, véi. Esse cara... Eu digo... Dá pra escolher qualquer coisa aqui, mano. Que louco. Ó, eu curti esse daqui, mano. Vai ser esse. Vamos baixar, então, esse design. Caralho, que bagulho louco, hein? Que carro bonito, fi. Mas eu não vou mexer nele agora, não. Beleza. Eu não vou mexer em nada. Não vou gastar de dinheiro, ó. Só que tá ganho, tá ganho, véi. Depois nós vemos aí. Eu sei que a tinta na nossa expansão de Byron ainda nem secou. Mas podemos realmente levar o Horizon para mais fãs se abrimos outro local de festival. As patrulhas indicaram alguns pontos de interesse. Eu os adicionei ao mapa. Marquei agora uma rota até um deles. Bom, na verdade é eu que vou marcar. Mas isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza, galera? Eu vou escolher esse daqui, o que é mais longe. Mas eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então eu vou ver se eu consigo trazer mais para frente aí. Vamos girar essa bagaça aí. Que a gente ganhou. Os sorteios dão grandes prêmios em créditos e carros. Você pode até ganhar um carro da edição limitada, Horizon. Mas claro que não. Vai me dar só dinheiro, né, mano? Resgatar a bagaça. Será que eu ganhei mais ou não? Não, eu acabei entrando sem querer de novo a bagaça. Então eu vou ver se eu consigo arrumar uma câmera aí para já trazer a imagem do volante para vocês. Beleza? Deu jogando no volante. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis!